O Felipão, o que ele é, porra, eu queria saber? Na verdade, não é nem ser só o gênero dele, imagina, você vai casar com a filha do Felipão. Eu não sei nem se ele tem filho, mas vamos botar um nome fictício aí, que ele tem a filha. Aí você vai pedir pra casar com a filha dele, mano. Bicho, o bagulho já tem só de pensar, entendeu? Aí ele te chama pra ir na casa dele, ah, ele já se ligou que você vai pedir, né? Aí você vai no sábado à tarde, 5h30 da tarde, no interior do Rio Grande do Sul. O sol caindo já, ele te recebe na fazenda dele, você vai passando, todo mundo te olhando estranho já. Aí você chega na sala, ele tá sentado naqueles morros de, sabe aqueles morros de couro da Fernão Dias, sabe? Aquele cheiro que não sai nunca, mano. Fica na alma. Tá ele sentado, com a barrigura de fora, sem camisa, te olhando assim, velho. O Murtoso Paulo Turro com uma 38, assim. O Pracidele fazendo café ali pra trazer pra você. Não, não. Faz aí você, o cara que quer casar com o filho dele. Deixa eu acertar aqui, calma, bonitinho. O Felipe é um outro da hora mesmo. Vai. É mesmo assim, tá com o Felipe, mas copeta na perna. Ó, senhor Felipe, tudo bom? O senhor, prazer em conhecer o senhor, sua filha fala muito bem do senhor. Bom, vamos direto a ponto, né, senhor? Na verdade, eu queria muito... É só você falar? Ai, meu Deus. Bom, o senhor quer falar alguma coisa? Eu não queria dormir. Eu quero palhaço. Não, na verdade é assim, senhor Felipe. Eu tô aqui num momento muito respeitoso. Eu amo muito a sua filha. Tá? E meu sonho é ter um filho. Entendeu? Meu sonho é ter um filho. É teu sonho é o quê? É ter um filho. É ter um filho? Isso. Então, vem aqui que eu tenho gravido, Otário. É ter um filho que eu tenho gravido. Eu faço um filho que eu tenho gravido, certo?